Recentemente eu fiz um vídeo mostrando como é que ficaria o mundo moneycraftiano sem as nossas amadas madeiras. E bom, nesse vídeo que tá disponível no primeiro link aqui da descrição, vocês comentaram diversas soluções pra que eu possa solucionar esse problema. Então hoje vamos entrar mais uma vez no nosso mundo sem nenhuma árvore, pra ver se as dicas que vocês me deram são reais ou não. Vamos começar com a primeira, obviamente, que foi o que mais chamou a atenção de muita gente, que é como ficariam as árvores desse mundo. Basicamente o seu caule deixaria de ser feito de madeira e passaria a ser feito de pedregulho, e as suas lindas folhas, por algum motivo nada biológico, passariam a ser feitas de minério de diamante. Até porque, né meu caro, tipo, se o caule é feito de pedregulho, o que é que nasceria no lugar das folhas? O que? Obviamente diamante, né? Faz total sentido. Mas enfim, fazendo sentido ou não, ainda assim o fato de termos diamante no lugar das folhas faria todo mundo ficar tentado. Então você obviamente ia tentar pegar, né? Mas a madeira não existe. Bom, mas foi aí que vocês me falaram o seguinte, cara. Pincha, meu amigo, cara, vai atrás de bambu, velho. Tem bambu no mapa e bambu da madeira. Então eu fiquei tipo, ué, dá pra fazer madeira com bambu? Se assim como eu, você também não sabe a resposta dessa pergunta, vamos lá juntos descobrir isso agora, cara, pessoalmente. Então, meu caro, não vamos perder tempo não, velho. Já vamos vir aqui, ó, quebrando esse bambuzal gigantesco pra ver se dá madeira ou não. Bom, aparentemente dá madeira, cara. Ele dá graveto, né? Bem madeira, mas ainda assim dá o graveto. Perfeito, cara. Agora nós já temos uma parte do nosso material pra quebrar as árvores. Mas bom, meio que o fato da madeira não existir atrapalharia um pouco nessa missão, né? Fala a verdade. Até porque sem esse bloco não dá pra fazer a picareta de madeira, obviamente. E sem a picareta de madeira não daria pra quebrar pedra, ou seja, também não dá pra fazer a picareta de pedra, que é um dos passos pra gente quebrar o diamante. Portanto, apresentado esse problema, será que tem alguma provável solução pra isso aí também? Bom, meu caro, deixa eu te contar que tem, mas tem com toda certeza, viu? Pois é só você encontrar uma vila e dentro dessa vila dá incrível sorte de achar uma casa do ferreiro. Até porque lá, como todos nós já sabemos, sempre tem um baú, né? Só que, como nós estamos no Minecraft sem madeira, meio que esse baú se tornaria um anchuque. E dentro dele vai ter a possibilidade de você encontrar várias barras de ferro pra usar ela, né? Pra fazer a sua picareta. Mas tá bom, vamos lidar com hipóteses, cara. Até porque eu só apresentei uma das possibilidades de você resolver esse problema da picareta, né? E sim, acredite se quiser, cara. Tem outra possibilidade. E essa outra seria mega simples, cara. Pois é só você vir aqui no início, quando você vai criar o seu mundo, e ativar o nosso baú bônus. E tchandã, cara, aqui você já encontra o seu pedregulho. Como se trata de um bom bônus, seria um pouco mais difícil você encontrar o ferro, né? Mas pera aí que não para por aí não, viu? Tem uma outra forma também. E pra usar essa outra tática de conseguir picareta, eu basicamente vou ter que vir aqui pro deserto, cara. Até porque nele, como vocês podem ver, tem esse arbusto seco. E me disseram que se eu quebrar ele, ele basicamente vai dropar stick. Ele vai dropar graveto. Então é só eu simplesmente vir aqui, ó, procurando o máximo que eu conseguir, né? Pra eu conseguir muito graveto. E pronto, tá vendo, ó, consegui até que é uma quantidade bem considerável de graveto aqui, viu? E agora eu posso simplesmente usar eles, né, pra fazer a minha picareta junto com o ferro que eu consegui lá no ferreiro. Mas tá bom, cara, eu sei, você sabe, nós dois sabemos que não é fácil encontrar um deserto por aí. Então por isso, meu amigo, eu também tenho outra ideia pra você, viu? E essa ideia consiste em você encontrar uma ruína de portal, cara. Tá certo que o que eu encontrei fica debaixo d'água, né? Mas enfim, releva. De qualquer modo, todos nós já sabemos que aqui, na ruína de portal, sempre vai ter um baú chuker. Que no caso aqui é uma chuker, não um baú, né? E se você abrir ele, tem a possibilidade de você encontrar uma picareta ou até mesmo os ferros. No meu caso, eu encontrei a picareta, cara. Então dei sorte por aqui. Mas aproveitando que nós estamos dentro d'água, cara, vamos para a próxima dica pra você conseguir a picareta pra quebrar os diamantes. E ela consiste em você basicamente tentar encontrar um navio naufragado. Onde, mais uma vez, você pode encontrar tanto a picareta quanto a barra de ferro. Mas caso você não encontre nenhuma dessas duas aqui, você também pode encontrar o nosso incrível mapa do tesouro, né? E com esse mapa em mãos, você desbloqueia uma nova forma de você tentar conseguir a sua picareta de novo de todas as formas possíveis, véi. Pois é só você encontrar o local marcado pelo X e simplesmente cavar ele, né? Pois desse jeito, você vai encontrar o nosso baú chuker. E, mais uma vez, né? Dentro do nosso baú chuker, você pode encontrar tanto a picareta quanto o ferro. E a partir daí, nós já podemos usar ela pra simplesmente quebrar, né? O nosso incrível diamante e, em tese, ficar rico no Minecraft. Mas, enfim, cara, agora que eu sei que você tá aí todo feliz recheado de diamante, eu venho e te falo o seguinte. Olhando pelo lado lógico, né? Fala a verdade. Se os diamantes tivessem todas as árvores mesmo, será que eles seriam tão raros assim? Claro que eles continuariam sendo usados, né? Pra fazer armamento e também, né? Equipamentos fortes. Porém, não teria todo aquele glamour. O que, automaticamente, torna todos os outros minérios mais raros. Inclusive, o carvão, não é? Enfim, agora vamos voltar pra vila porque tem mais duas dicas lá que vocês me lembraram, né? Pra fazer porque eu tinha esquecido. A primeira seria a porta, cara. Pois, na parte 1, eu comentei pra vocês que a porta de madeira seria substituída pela de ferro. E que a única forma de abrir seria, basicamente, ó, clicando no botão e abrindo não teria outra forma. Mas, eu sei, você sabe, nós sabemos que isso aí tá completamente errado, né? Pois, existe também a placa de pressão. Assim, por favor, não me julga, cara. Eu tinha esquecido. Você também esquece das coisas. Acontece, é do ser humano. Mas, enfim, o outro ponto seria sobre as camas, cara. Pois, aqui no mapa, né, como a parte de baixo é feita de madeira, você aí muito provavelmente vai dizer que elas deixariam de existir, correto? Não. Incorreto, cara. Até porque nós só estamos simulando que a madeira deixou de existir. Ela sumiu do nada. Ou seja, como a cama foi gerada automaticamente pelo próprio Minecraft, não precisou de um craft, ela simplesmente permaneceria viva. E é isso, cara. É sobre isso. E, aí, tá tudo bem. Vou até dormir aqui. Opa, não posso subir porque tá de dia. Enfim, agora vamos para o próximo dilema que nós enfrentamos, que é sobre como nós vamos zerar o Minecraft, cara. E, assim, cara, com todas essas dicas que nós vimos, abriram algumas possíveis formas de fazer isso aí de uma forma completamente perfeita. A primeira consiste em, basicamente, eu reutilizar todas aquelas dicas lá da picareta de ferro pra usar ela de novo, né, pra quebrar os diamantes. A partir daí, usar esses diamantes aqui pra conseguir fazer a nossa picareta de diamante. E, por quase fim, usar a nossa picareta de diamante pra minerar, cara. Enfim, agora que eu já tô aqui nas cavernas, é só eu dar um jeito de arrumar a minha incrível obsidia. E, por fim, né, usar a nossa obsidia que nós conseguimos ali pra fazer um portal do Nether. Mas, vamos combinar uma coisa, cara? Isso aqui vai dar muito trabalho. Você não precisa ter todo esse trabalho, né? Fala a verdade. Pois, é só você dar aqueles seus pulos lá, né, pra conseguir três ferros. Depois, com esses três ferros em mãos, ir atrás de uma vila, né? Até porque lá, as craft tables são geradas automaticamente. E, por fim, usar esses mesmos três ferros pra conseguir fazer um balde, né, meu cara? Olha só que simples, muito simples, né? Mas, aí você me pergunta. Tá, pinche, o que é que eu vou fazer com esse balde, afinal de contas? Cara, a resposta é muito simples, viu? Pois é só você usar ele pra conseguir lava, não é? Obviamente lava lá no fundo. E, depois, usar tanto a água quanto a lava pra fazer aquele portal lá da maneira diferente que a galera faz. Eu não sei fazer, mas se você souber fazer desse jeito aqui, fica bem legal e muito mais simples. Enfim, agora o próximo passo você já conhece, né? Que é, basicamente, ficar indo aqui atrás de Blaze. Depois, ir atrás de Enderman, né, pra você conseguir Ender Pro. E usar a Ender Pro pra fazer o olho do fim, para que, no fim, você possa zerar o Minecraft indo lá pro portal do fim, encontrando ele com o olho do fim. Agora, eu já falei tanto do fim que eu acho que você poderia deixar o like nesse vídeo, se tu ainda não deixou, hein? Que isso, cara, deixa aí, pô. Enfim, agora que você encontrou a localização do portal do fim, é só você cavar lá pra baixo até encontrar ele. Para que, aí, você venha até aqui e complete o seu portal, cara. Mas, antes de você ir lá pro fim, eu tenho outra dica pra dar pra você, viu? Que é sobre uma forma de te ajudar a levar o Dragão de F, cara. Pois, como nós já sabemos, as vilas são cheias de cama. Então, me diz, o que é que te impede de pegar elas e te ajudar a levar o Dragão de F? Nada, né? Pois bem, é exatamente isso que eu vou fazer agora. Pois bem, agora mesmo que com as camas na mão, eu vou ali levar o Dragão de F e zerar o Minecraft sem madeira. Pronto, meu caro. O Ender Dragon já foi de F, portanto, eu já zerei o Minecraft sem madeira com o meu objetivo aqui. Agora que eu já usei a dica de vocês pra resolver o maior dilema do último vídeo, eu já vou vir aqui pedir pra você, aí, que ainda não deixa o like e, por favor, deixar, cara. Que isso, te custa nada e me ajuda muito, viu? Ó, aproveita, ó, que eu tô ulti armadura e diamante. Assiste esse vídeo aqui que você ainda não viu, provavelmente. E esses dois aqui também, que eu tenho certeza que você vai gostar, viu? Obrigado, aproveita e se inscreve no canal e se tu for novo, hein? Tchau, tchau. Obrigado, tá? Tchau, tchau.